Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia passado perverso. Velha amiga, assassina conheceria Vitória vem à tona. Nesta segunda-feira, o portal de notícias G1 divulgou detalhes sobre o interrogatório do assassino Confesso de Vitória a Gabrieli. Ele fez fortes revelações. A mulher indiciada pela morte da adolescente Vitória a Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, parecia conhecer a vítima, segundo o interrogatório do servente de pedreiro Júlio César Lima Hergesse, divulgado nesta segunda-feira. 2. A TV tem acesso aos interrogatórios de Júlio e do casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes. Os três suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da menina foram indiciados por homicídio doloso. Polícia civil esclareceu, na tarde desta terça-feira, 3, que a adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi morta por engano. De acordo com as informações da polícia, o depoimento de um homem ouvido hoje no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa foi decisivo para que fosse descoberta a motivação do crime. O homem disse aos policiais que devia cerca de R$ 7 mil um traficante que, por isso, estava recebendo ameaças de morte. A testemunha afirmou, ainda, que tem uma irmã com as mesmas características de Vitória Gabrieli e que sabia que o traficante para quem devia costuma punir integrantes da família dos devedores. Dois delegados do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, estiveram em Mairink nesta terça para entregar o depoimento da testemunha aos policiais que investigam o caso. Nosso canal divulgou detalhes sobre o interrogatório do assassino Confesso de Vitória Gabrieli. Ele fez fortes revelações. A mulher indiciada pela morte da adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, parecia conhecer a vítima. Segundo o interrogatório do servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, divulgado nesta segunda-feira. Dois interrogatórios de Júlio e do casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes. Os três suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da menina foram indiciados por homicídio doloso. Suposta assassina conhecia a vítima, diz pedreiro réu Confesso no caso Vitória Gabrieli. Segundo descrito no documento, o servente afirma que encontrou os dois na Avenida Brasil-Japão, em Mairink, no dia 8 de junho. E que Bruno chamou para ir até São Roque para buscar drogas, no bairro Goianã. No entanto, o motorista teria pego outro sentido e ido até Arassariguama. Já na cidade, ainda conforme o relato dele à polícia, Maiara desceu do carro, andou pelas ruas próximas e retornou com a vítima, que parecia conhecer a mulher. Em contrapartida, no interrogatório de Maiara consta que ela nega ter ido até a cidade e colocado a menina no veículo. A suspeita ainda alega que Júlio está poupando os verdadeiros culpados ou está ficando louco. Bruno confirma a versão apresentada pela esposa e destaca que Júlio o acusou por uma dívida de drogas. Os três foram indiciados pela polícia civil e estão presos em cadeias da região de Sorocaba. De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, o resultado de um laudo aponta que não há DNA da vítima no casal. Mas os dois permanecem presos por contradição no depoimento e por que cães farejadores da Guarda Civil Municipal, GCM. Dito P vai identificar um que Bruno esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado, além da presença do odor da vítima na residência deles. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.